Merim é a abelha que gosta de voar Em todos os campos, em qualquer lugar Cheira a flor vermelha, azul e amarela Corre todo neta pra sua colmeia Boa, boa abelhinha, conta só e sempre a ver Boa, boa abelhinha, qual você vai escolher? E aí a Melinda vai escolher uma cor E você tem que adivinhar que cor é essa que a Melinda escolheu Combinado? Então vamos lá, pega o seu baldinho, pega a sua colher E toca junto com a gente, acompanha a protanita Preparado? Merim é a abelha que gosta de voar Em todos os campos, em qualquer lugar Cheira a flor vermelha, azul e amarela Corre todo neta pra sua colmeia Boa, boa abelhinha, conta só e sempre a ver Boa, boa abelhinha, qual você vai escolher? E aí, qual foi a cor que a Melinda escolheu? Muito bem! Essa é a cor vermelha Repete comigo Vermelha Essa é a cor vermelha Vamos ver que cor que a Melinda vai escolher agora Só que a gente vai tocar mais rápido Combinado? Vamos lá! Merim é a abelha que gosta de voar Em todos os campos, em qualquer lugar Cheira a flor vermelha, azul e amarela Corre todo neta pra sua colmeia Boa, boa abelhinha, conta só e sempre a ver Boa, boa abelhinha, qual você vai escolher? E aí, qual foi a cor que a Melinda escolheu? Ah, muito bem, você está muito esperto A cor azul Eu canto e você repete Esta é a cor azul Esta é a cor azul Primeiro foi vermelho E agora foi o azul Vamos ver a última flor que a Melinda vai escolher Só que agora a Melinda voou tão rápido Ela ficou muito cansada Muito cansada Agora ela vai devagar Bem devagar Bem devagar Merim é a abelha E casca de voar Em todos os campos, em qualquer lugar Cheira a cor vermelha Cheira a cor vermelha Azul e amarela Corre todo neta pra sua colmeia Boa, boa, boa abelhinha Tanto as flores Bem também Boa, boa abelhinha Tanto as flores E agora? Que cor é essa? Esta cor é amarela Esta cor é amarela Primeiro a Melinda foi no vermelho Depois o azul E agora foi no amarelo E aí, você acertou todas essas cores? Tchau 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 Tchau